Bom pessoal, boa tarde, vocês conseguem me ouvir bem, né? Deixa eu só antes dar algumas instruções para quem está acompanhando a gente em casa pelo YouTube ou pelo Zoom, vocês devem estar com o link do slide, lá no slide vocês podem colocar as perguntas e no final de cada bloco eu vou dar um ponto para responder, está falhando um pouco aqui, vou ajeitar, e o Zoom, a ideia do Zoom é que vocês possam fazer as perguntas se tiverem essa vontade por voz, mas a gente tem que combinar isso direitinho porque vocês vão acompanhar pelo YouTube, mas vão fazer as perguntas pelo Zoom caso queiram. E como existe um atraso entre o YouTube e o Zoom, é importante que a gente coordene isso direitinho para não ter nenhum problema, tá bom? Então, dito isso, eu vou tentar apresentar na aula de hoje o que a gente vai fazer ou qual é a ideia desse curso de introdução ao comercial e integral. Primeiro, eu queria que hoje, se possível, a gente conseguisse conversar o máximo possível, acho que eu vou ter que trocar. Não, deixa mais na frente, deixa mais na vertical, acho que ele não vai. Deixa eu ver, é, acho que agora está bom. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, eu vou tentar interagir com vocês. Esse tema de cálculo diferencial e integral, ele não aparece no ensino médio, talvez alguns de vocês já saibam disso, mas outras pessoas, eu acho que não tem muita ideia exatamente do que seja cálculo, né? Então, talvez haja essa preconcepção, se o cálculo é fazer contas, é coisas assim relacionadas à multiplicação, divisão, e cálculo, na verdade, é uma coisa totalmente diferente, totalmente diferente. Ela é uma parte da física que é muito utilizada, na parte da física não, é uma parte da matemática que é muito utilizada na engenharia, na física, na química, na economia. Então, é uma parte muito importante. Então, eu vou tentar dar assim claro para vocês, mais ou menos, em que ela consiste, ok? A dinâmica dessas aulas da tarde, ela é um pouco diferente das aulas da manhã. Acho que está falhando bastante. A dinâmica é muito diferente das aulas da manhã. Ao longo do curso, vai haver listas de exercícios para vocês fazerem, a gente vai tentar ter um contato mais próximo também, então é importante que vocês façam realmente perguntas, que é uma dinâmica diferente. De manhã, a gente tem aqui 100 pessoas, e é uma coisa mais expositiva, mais uma palestra, digamos assim, embora haja esse momento das perguntas. Aqui, a ideia é que o contato seja mais próximo, que a gente se conheça, que vocês entreguem, que eu for pedir, que tirem dúvidas realmente, mas no esquema de aula mesmo, o que seria mais próximo de uma aula. Na aula de hoje, como eu estava falando, eu acho que não é muito interessante que vocês copiem as coisas que eu vou passar, porque é mais uma apresentação do que a gente vai fazer. Aí eu vou tentar falar um pouco para vocês o que é isso que a gente chama de cálculo, que vai ser dividido em três partes da apresentação de hoje. Eu vou falar sobre os três conceitos principais que a gente vai trabalhar ao longo do curso, que vão ser os conceitos de limite, o conceito de derivada e o conceito de integral. Então, todos esses slides, eles vão estar disponíveis para vocês. Então, não é uma coisa diferente. Está falhando, não é? Hoje está dando uma falhada. Ou o movimento, talvez a marca. Tá, deixa eu tentar. Não sei se aqui fica melhor. Você está ouvindo falhada. É, eu estou ouvindo falhar de vez em quando, mas acho que agora... A pilha não, será? Oi? Será que não é a pilha? Acho que não, essa pilha estava nova. Tá, vamos tentando. Se vocês perceberam que eu estou falhando, vocês me falam que aí eu tento, sei lá, de repente falar com o microfone, porque hoje eu vou usar sobre o slide, então não vai ter problema quanto a isso. Mas como eu tenho esses slides, eles vão chegar para vocês. Então, tudo que aparece aqui, vocês vão receber. Então, é muito importante que vocês acompanhem, porque vai ter uns momentos bem tranquilos, momentos mais complicadinhos. Então, é importante que vocês estejam bem atentos, vocês não se perderem e ficarem decepcionados e irem embora e nunca mais quererem voltar. É verdade. Então, dados esses alertas, vamos tentar começar. Para começar falando sobre limites e sobre cálculos de uma forma geral, eu vou trazer um exemplo que eu acho que todo mundo já teve contato, com o qual todo mundo já teve contato. Eu acho que dinheiro é sempre um tema interessante, porque desperta a atenção das pessoas. Então, é esse tema que eu trouxe. Todo mundo aqui consegue entender o que acontece com, por exemplo, mil reais na poupança? Se você colocar mil reais na poupança, vamos supor que o rendimento da poupança seja de 10% ao ano. Passado um ano, vocês têm ideia de quanto você vai ter? Então, se você coloca mil reais na poupança, você vai ter quanto lá? Mil e? Mil e cem. Porque vai ter um rendimento de 10%. E aí, esses 10%, esse rendimento, ele vai ser somado à quantidade de dinheiro que você já tinha na poupança. No caso, mil. E aí, continua. Depois do segundo ano, você já vai ter 10% do quê? 10% de mil e cem. Isso é o que a gente chama de juros compostos. Que, em geral, vocês acham que no fundamento ou no ensino médio, às vezes. E esse negócio continua, e continua, e continua. Então, é esse o caso que a gente vai analisar. Vocês vão ver que o resultado que a gente vai chegar, ele é totalmente inesperado. Talvez alguns de vocês já tenham visto isso, mas o resultado que a gente vai obter aqui, ele é bem inesperado, e envolve juros, por incrível que pareça. Então, vamos dar uma olhada. Opa. O cara aqui colocando. Pronto. Então, vamos analisar uma situação bem simples. A gente vai colocar R$100, uma quantidade pequena, num banco, e vai supor que o rendimento anual é de 5%. Tá bom? Então, acho que todo mundo consegue fazer a conta de cabeça, para ter uma ideia de quanto você vai ter ao final do primeiro ano. Então, é fácil ver que, após o ano, a gente vai ter R$105. Agora, uma coisa que é importante, é a gente entender o porquê desse fator 1,05. Então, R$100 é o que a gente tinha de início, e aí você vai ter esse aumento de 5%. Então, como é que a gente calcula esse aumento de 5%? Você vai ter aqui o que é acrescentado, e aí você pode colocar, por exemplo, assim. Lembrando que 5% nada mais era do que 5 dividido por 100. Certo? Então, isso aqui é o que vai ser acrescentado ao que você já colocou, e esse é o montante que você tinha no início. Tá bom? O que é que a gente pode fazer nesse caso? Se você quiser somar essas duas quantidades, para saber o que você vai ter ao final do primeiro ano, o que é que você pode fazer? Você pode colocar, por exemplo, o 100 em evidência aqui. Aí aqui você vai ter 1 mais 5 sobre 100. que a gente pode colocar em forma decimal, por exemplo, assim. 0,05. E aí você vai chegar nesse fator 1,05. Tudo bem? Quanto é isso? Então, é dessa forma que a gente chega naquele resultado. Ok? 1,05 é o fator, digamos, de rendimento. É ele que vai fazer com que aquele montante que vocês têm aumente. Tudo bem até aqui? Fácil, né? Tranquilo. Então, estamos bem. Vamos dar um passo a mais. Se a gente for para o segundo ano, agora, o que é que a gente pode fazer? Como a gente já tinha comentado, esses 5%, eles vão incidir não mais sobre o 100, eles vão incidir sobre 105. Então, a gente vai ter 100 vezes 1,05, vezes, de novo, 1,05. Tudo bem até aqui? Então, é exatamente o que eu coloquei nessa parte. 100 vezes 1,05. Esse termo inicial é exatamente o que a gente obteve após o ano, que é isso aqui que está em cima. Mas a gente vai ter que multiplicar isso de novo por 1,05. E aí a gente vai procurar esses termos mediante esse quadrado que está aparecendo aqui. E aí você vai ter um final de dois anos de 10,25 reais. Tranquilo até aqui? Fácil, né? Beleza. Então, aqui eu coloco só esse detalhe, que é importante a gente distinguir entre juros simples e juros compostos, para isso ficar claro. Juros simples seria o quê? Seria se esse percentual fosse sempre incidente sobre a quantia inicial. Mas aqui são juros compostos porque ela vai mudando e aí o percentual vai incidindo sobre esse novo valor e aí vai crescendo mais rapidamente. Tudo bem? Ó, o que é que isso significa? Alguém consegue me dizer? De uma maneira geral, a gente não precisa pensar assim, ah, vamos fazer para 2, vamos fazer para 3, vamos fazer para 4. A gente já pode fazer uma generalização para ter o quê? Após ter anos. Então, se você trocar, se você quiser, por exemplo, daqui a 12 anos, você não precisa fazer para 1 ano, para 2, para 3, para 4, para 5, até o 12. Basta você ter essa equação que expõe, que coloca a quantidade que a gente vai ter após, por exemplo, 12 anos. Bastaria fazer o quê? Trocar esse T por 12. A gente teria. Claro que essa é uma conta meio chata de fazer, né? 1,05 elevado a 10, mas a princípio é algo bastante tranquilo. Tudo bem? E aqui a gente poderia trocar também o T por 12 para ter a soma após 12 anos. E assim vai. 50 anos, 30 anos, 100 anos. Certo? Agora, a gente vai começar a ver que existem formas um pouco diferentes de colocar isso que a gente está tratando. Primeiro, em vez de colocar 100 vezes 1,05 elevado a T, eu posso substituir esse 1,05 por 1 mais 5 sobre 100 e deixar ele elevado a T também, que é mais ou menos isso que eu fiz aqui. Certo? Então, uma coisa que a gente vai treinar bastante aqui nessas aulas de matemática são diferentes formas de expressar a mesma coisa. Então, vocês têm que estar, assim, muito seguros em relação a, por exemplo, colocar nessa forma decimal, isso que aparece entre parênteses, ou colocar dessa forma que já envolve algo fracionário. Isso a gente vai treinar bastante. Ok? Bom, de uma maneira geral, se a gente pegar não mais R$100,00, mas uma quantidade Q, certo? E não mais 5%, mas um rendimento que eu posso chamar, por exemplo, de R, a gente pode chegar nessa equação. Vejam se vocês conseguem entender o jogo ali. Porque agora eu já estou dando um passo a mais. A gente começou de um caso bem simples, um caso que todo mundo estava aqui já bocejando quase, acho que foi muito fácil e tal, que de fato é bastante fácil. E agora a gente já está tentando generalizar, pegando coisas um pouquinho mais gerais, ou bastante gerais, como é esse caso. Vejam o seguinte, esse R que está aparecendo aqui, eu coloquei ele na forma decimal. Então, que é aquilo que eu havia posto ali no lado, no quadro. Aquele 0,05, aqui eu estou colocando de uma maneira, digamos assim, mais geral, mediante esse rendimento L. Tudo bem? Bom, agora aqui que vai começar a brincadeira. Vamos fazer o seguinte, vocês podem pensar assim, poxa, é muito ruim esperar. Você colocou lá R$100,00, aí você vai ter que esperar um ano para ter os seus R$5,00, o rendimento de 5%. O que a gente poderia fazer? A gente pode, por exemplo, dividir esse percentual, esse percentual que é par, que incide sobre o que você deixou no banco, a gente pode dividir ele em duas partes, certo? Continua sendo 5% ao ano, tá bom? Mas aí a gente vai quebrar em duas partes. Vamos fazer assim, um banco, ele vai te pagar R$2,5,00 passados seis meses, e passados mais seis meses, ele vai te pagar mais R$2,5,00. Tudo bem? Quanto é isso? Então, vamos ver o que é que isso vai dar. Vamos pegar primeiro R$2,5,00 sobre R$100,00, vai incidir sobre esses R$100,00, e depois você vai ter mais R$2,5,00. Como é que isso ficaria? Após o primeiro rendimento, ou seja, passados seis meses, o que é que a gente vai ter? R$100,00, que é a quantia inicial, vezes esse rendimentozinho aqui, que é o rendimento de 2,5%, então agora eu já estou colocando direto o valor desse rendimento. Não estou mais passando por aqui, mas seria essencialmente o mesmo procedimento, você teria que pegar aquele 2,5, dividir por 100, e aí chegaria nesse valor. Isso aí após o primeiro rendimento. Após o segundo rendimento, o que é que a gente iria ter? 105,0625. Certo? O que é que vocês percebem aqui, já nesse ponto? Esse aí, é a quantia que você vai ter no final, após dois rendimentos, um rendimento de 2,5 e outro rendimento de 2,5. Qual era o que a gente tinha no início, com apenas um rendimento de 5% sobre o 100? É a mesma quantidade? Essa é maior, é menor, o que vocês acham? Essa aí é um pouquinho maior, ela é ligeira. Então, se antes a gente teria apenas 105, que é esse caso que eu estou colocando aqui embaixo, aqui agora a gente vai ter 5,0625. Tudo bem? Beleza. O que é que a gente poderia pensar aqui? O que é que vocês pensariam, se vocês estão vendo que está aumentando? O que é que a gente poderia fazer? Dividir mais. E aí que a gente vai ter acesso a uma ideia de limite muito precisa, mas que é talvez inesperado. Porque, o que é que você acha? Se você vai dividindo mais, o que é que você vai esperando? Você acha que essa quantia vai ser cada vez maior? Todo mundo acha que ela vai crescer indefinidamente? Vai ficar muito maior do que você. A tendência é a seguinte, se você está pagando 5% em uma vez, deu 105. Beleza. Aí a gente fez um esquema. A gente pegou 2,5% passados seis meses e mais 2,5% passados seis meses. Agora, a gente pode fazer o seguinte. Vamos pegar e dividir esses 5% em quatro parcelas. Tá? Agora, a gente faz assim. Passados três meses, o banco te paga 1,25%. Aí, passados mais três meses, ele te paga 1,25%. E assim vai, até completar o ano. Ó, vou tentar passar aqui mais rapidamente. Como eu vou mandar isso para vocês, eu tento colocar esses momentos mais textuais para vocês lerem com calma, tá? Mas aqui eu vou tentar passar com mais velocidade. Olha só. E se dividirmos os juros de 5% anuais em quatro períodos? Isto é, 1,5% a cada três meses. Pegando essa ideia da júlia de aumentar. Porque isso é intuitivo, né? A gente percebeu, pô, eu dividi em duas vezes, eu vou ter mais dinheiro. Então, a gente quer tentar um negócio que dá um pouco mais de dinheiro, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos ver se é assim mesmo, se a gente vai conseguir crescer com isso indefinidamente. Antes de fazer isso, eu vou tentar apenas expressar esse percentual de uma forma um pouco diferente, ó. Vejam se vocês conseguem entender isso. Qual foi o procedimento que eu fiz na primeira parte, ó? Eu tinha esse percentual aqui, né? De 5%. Aí, o que é que eu fiz? Eu quebrei ele em duas partes. De tal forma que eu vou ter, ao final, eu quebrei isso aqui em duas partes, aí eu vou ficar com 5 sobre 2 vezes 100. Que é a mesma coisa que 0,05 sobre 2. Então, o que é que vocês veem de interessante em uma expressão como essa? Aqui. Será que alguém consegue ver algum padrão se estabelecendo aí já? Fala. O número de meses vai ser dividido, tipo, o número de meses vai ser dividido por aí. Isso. Isso. O número de meses vai sempre aparecer aqui embaixo, né? O 2, ele está aparecendo aqui. E esse termo aqui, ele vai dizer respeito ao número de incidências desse percentual. Agora, acontece que se eu estou dividindo em duas vezes, eu vou ter quantas incidências? Duas. Se eu estou dividindo em quatro vezes, eu vou ter quantas incidências? Quatro incidências. Se eu estou dividindo em doze vezes, quantas incidências eu vou ter? Doze. E assim vai. A gente vai ver que aqui vai se estabelecer um padrão muito interessante. E essa é uma das coisas que a gente vai tentar trabalhar bastante nesse curso também. Em matemática, não basta só vocês saberem o aspecto operacional. Ou seja, fazer conta, resolver equações e tal. Vocês têm que treinar um pouco o olhar. Você tem que treinar assim, olhar para uma equação, olhar e ver ali algum tipo de padrão. Certo? Que vai ser mais fácil o que a gente vai fazer nesse caso. Diga. O que a gente está fazendo aqui é o seguinte. No caso de dois e meio, dois e meio por cento, como é que a gente expressaria isso, Jennifer? Seria esse 0,05, que seria 5%, dividido por 2. E a outra parte, porque são duas incidências. Isso aqui é como se fosse o que você teria depois de seis meses, essa primeira parte toda. E aqui seria a segunda incidência. Então, isso que a gente tem aqui é para o ano inteiro. Que a gente já viu quanto é que dá. Dá 105,0625. Ok? Então, agora assim, vamos pensar nesse caso. De 1,25% a cada três meses. Tá? Meio grande ali, eu vou passar com alguma velocidade, mas não se preocupe. Vai ficar assim. Por que eu estou dividindo por quatro aqui, pessoal? Porque é a cada três meses. Gindo um ano em quatro partes iguais. Então, eu vou ter uma incidência. Três meses. Depois três meses e depois três meses. Ok? Então, aquilo que o Felipe já reparou, aparece aqui também. Vejam se vocês conseguem ver agora. Ele falou, aqui, esse 4 que aparece aqui, é o número de divisões que eu estou fazendo. Mas o número de divisões que eu estou fazendo também determina o número de incidências do rendimento que vai acontecer. E olha o número que aparece ali. 105,09. O que a gente tinha no início? 105. A gente tinha 105 no início. Aí, depois, quando a gente dividiu em duas vezes, Júlia, a gente passou a ter 105,0625. Agora, a gente já tem 105,09. Você pode pensar assim, poxa, é muito pouco. Mas, imagina que você colocou um milhão de reais nesse rendimento. Aí, vocês podem fazer a conta. Você colocou, sei lá, dez... É claro que é uma situação meio assim. Mas, quando você começa a lidar com somas cada vez maiores, esses numerozinhos que são quase iguais, eles passam a ter um papel muito relevante. Se você colocou um milhão, dez milhões, desses casos assim, de quantidades muito maiores. E reais, né? Então, o que a gente poderia fazer agora? Se a gente dividiu em quatro partes e deu 105,09, qual é o nosso próximo passo? Ah, vamos dividir mais. Vamos dividir em mais partes. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Se a gente fizesse 12 incidências, agora a gente vai dividir esses 5%, não mais uma vez a cada quatro meses. A cada três meses. A gente vai dividir agora uma vez por mês. Beleza? Aí, eu já fiz a conta. Vai dar o seguinte. Estão vendo aqui o 12? De novo, 12 aqui, 12 aqui em cima. Certo? Dividir em 12 vezes, eu vou ter 12 incidências. Olha quanto vai dar já. 105,12. Já deu uma diferença maior. Qual seria o próximo passo? Se eu dividir uma vez por mês, vamos aguardar uma vez por semana. Aí, um ano tem menos, sei lá, média de 50, 50 semanas. Vamos dividir em semana. Agora, o banco, em vez de pagar uma vez por mês, olha só, no início ele estava pagando uma vez por ano. É uma vez por semana. Vamos ver. Os 5% têm 52 partes iguais. Opa. Droga. A gente pensou que ia aumentar. Já não aumentou. Claro que aqui, vocês conhecem esse símbolo aqui? Esse símbolo é diferente desse. Esse símbolo aqui é o símbolo igual, aquele que está lá em cima. Esse aqui. Esse aqui de baixo é o símbolo aproximadamente. Se a gente fosse abrir esse númerozinho aqui todo, você ia ver que esses dois números aqui não são iguais. Ele só se... E depois, em semanas, o que a gente poderia fazer? A gente pode dividir o quê? Em dias. Vamos nessa. Ó. 365 partes iguais. O que chama a atenção? Fica, Filipe. Ele aumenta cada vez menos. Ele aumenta cada vez menos. Então, aí a gente, né, tipo, se decepciona um pouco. A gente estava pensando. Beleza. Quanto maior a divisão que eu fizer, melhor. Aí eu vou ter cada vez mais dinheiro, né? A gente poderia fazer o quê? Uma pessoa muito louca assim poderia falar. Pô, vamos dividir infinitas vezes logo, né? Vamos dividir lá em um milhão de vezes. Vamos fazer assim. O banco vai me pagar uma vez a cada segundo. Certo? Mas aí, a consciência do negócio, ele não cresce indefinidamente. Essa vai ser a questão. E aí que a gente vai introduzir um conceito muito importante, que é o conceito de limite. Essa nossa ideia de dividindo, 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 ela vai ter um momento de exaustão. Ela vai, não mais vai dar conta de aumentar. Certo? Então, aqui, se a gente dividir em 365 vezes, a gente vai ter 105 ao final de um ano. Agora, já é maior do que a gente teria se fosse apenas um incidência por ano, certo? Porque com uma incidência por ano, vocês lembram quanto é que dava? Dava 105. E agora a gente já vai ter 105,13. De novo, se a gente depositar 100 reais, é muito pouco, né? Você vai ter grande coisa, 10 centavos a mais. Mas se você está depositando um milhão, dez milhões, isso aí vai se tornar uma coisa bem maior. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Tranquilo, né? Beleza, então agora que a gente vai fazer algumas generalizações e vai colocar em uma linguagem um pouco diferente, certo? Até agora eu acho que estava bastante fácil. Agora, vamos fazer aquilo que algumas pessoas estavam querendo. Não vamos fazer mais 365, vamos generalizar. Então, ao invés de fazer para 5, para 12, para 365, para 52, eu vou colocar para N. Certo? Vou colocar para N. Em N divisões, olha o que eu vou ter. Consegue identificar a lógica dessa equação? Se eu estou dividindo N em vezes, eu vou ter quantas incidências? N incidências. Certo? Beleza. Agora, a gente vai fazer uma pequena mudança, só para chegar no resultado que eu quero apresentar para vocês, e aí a gente fecha esse primeiro momento. Por motivos didáticos, eu vou considerar o seguinte, a gente não vai trabalhar mais com rendimento de 5%, a gente vai trabalhar com rendimento de 100%. E em vez de a gente colocar R$1,00, a gente vai colocar R$1,00. Dá para mostrar que essa seria a expressão que estaria em jogo. Por quê? É só comparar. O que estava aparecendo aqui fora? O 100, que era a quantia que a gente havia depositado. O que está aparecendo aqui fora? Está oculto. Tem um ali, né? Agora, vejam aqui. Em vez de ser 5%, que é o 0,05, eu vou ter 100%. Agora, 100%, como é que a gente interpreta isso em termos de um número decimal? 100% dá quanto? 1. E eu estou dividindo em N vezes. Então, eu divido aqui N vezes, vou ter quantas incidências? N vezes. N incidências também. Certo? É aqui que vai aparecer uma coisa muito interessante. Cara, aqui vai aparecer um número que ele está presente em praticamente todos os fenômenos naturais. Vai aparecer um numerozinho aí que alguns de vocês já conhecem, outros não. Mas é um número que ele está presente sempre que você analisa fenômenos naturais. Aí, façam aí suas apostas que a gente vai ver o que acontece. Essa é a expressão. Vamos lá ver o que acontece à medida que eu vou aumentando o N. Porque não era essa a nossa ideia. A gente vai dividir cada vez mais. Ou seja, o N está aumentando. Então, vamos ver. Quando o N é 1, quanto é que dá essa expressão? 1 mais 1 elevado a 1 dá quanto? 2. Certo? Quando o N for 2, vai ficar 1 mais 1.5, né? Elevado a 2. Isso aí vai dar 2,25. Quando o N for 3, isso vai dar 2,37. Quando o N for 4, vai dar 2,44. Quando o N for 5, 2,48. Quando o N for 10, 2,59. Quando o N for 50, 2,69. Aí vai, ó. O que é que vocês estão vendo o que está acontecendo ali, pessoal? Eu estou aumentando o N, cada vez mais. Vejam como ele está crescendo bastante aqui do lado esquerdo. Mas o que está acontecendo com o valor daquela expressão? Aqui a gente já está num plano mais abstrato, num plano puro. Essa expressão, embora eu tenha começado por uma questão didática com o lance do depósito e tal, aqui eu estou pegando essa expressão geral. Seria muito pior, né? se eu chegasse aqui para vocês, ó pessoal, aleatoriamente, vamos analisar o comportamento dessa expressão aqui, ó. Por quê? Porque eu quis. Não ia fazer muito sentido, né? Ó, vamos analisar o comportamento. Por quê? Porque ela? Ah, não sei. Porque eu quis, é importante e tal. Mas eu quis mostrar que ela aparece num certo contexto, que é um contexto muito presente na nossa vida cotidiana, né? Que envolve economia e tal. Vamos dar mais um... Ó, 3 milhões agora. Olha como é que fica. O que está acontecendo aqui para vocês? Será que faz sentido eu fazer mais para, sei lá, 100 milhões, 1 bilhão? O que vocês... Qual o tipo de padrão que vocês estão vendo? Ó, eu comecei no 2. O 2, ele tem o tempo todo, né? Será que a gente pode ter alguma diferença que esse resultado aqui vai dar 3? Ó, porque já faz um tempo, ó, desde o momento que a gente está no 100, aqui já tem 2,7. Então, essa primeira casa, logo depois da vírgula, ela já é 7 faz um tempinho, ó. Desde o 100, passando pelo 10 mil, 1 milhão, 10 milhões. Tá? Oi? Oi? A variação entre os números tende a não acontecer. Qual é a outra forma de a gente dar um nome para isso? Quando a coisa não está variando. Ela é o quê? Não. Ela não varia, ela é o quê? É uma constante. Então, o que está aparecendo aqui para a gente? À medida que a gente vai pegando valores de N cada vez maiores, e a gente pode fazer uma analogia com aquelas divisões, com aqueles pagamentos, né? Intervalos de tempo cada vez menores. À medida que a gente está pegando aqui esses valores cada vez maiores, o resultado da expressão está tendendo para um lugar. E essa palavra, ela vai ser muito importante para tudo o que a gente vai fazer ao longo desse curso. esse verbo, tender, ele vai ser muito importante. Porque o que está acontecendo aqui? Para ver uma convergência para um número. De início, quando eu comecei a contar a história para vocês, vocês pensaram, pô, se aumentou, vamos dividir cada vez mais. E aí, qual seria a nossa expectativa? Seria, quanto mais eu dividir, mais dinheiro eu vou ter. Mas aí, não é bem assim. vai aparecer um limite para tudo isso, certo? E assim por diante. Esse número, pessoal, que é aquele lá, 2,7, 18, 28, 18, 28, vocês podem ver depois, podem procurar por aí nos livros, na internet. É um número muito importante. Como eu falei, ele está presente na descrição de uma infinidade de fenômenos naturais. Por exemplo, se você quer entender a forma como um elemento radioactivo decai, esse número vai aparecer. se você está estudando dinâmica de populações, esse número vai aparecer. Se você ter o movimento falando sobre dinâmica de população, e agora eu estou falando também tem que dar direto ou indiretamente com esse número. Esse número é o número de ou número de nepper. Essa palavra, esse nome, nepper, tem outras grafias também, vocês podem ver como nepper, enfim, ele é muito importante. Para quem já viu isso no ensino médio, esse número é a base do quê? Será que alguém lembra? Sabe logaritmo? Tem o ln, que tem o nome de quê? Logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Esse número é a base dele. Então, é um número muito importante. E tem várias maneiras de a gente fazer esse número aparecer. olha que doido, a gente está falando de uma coisa totalmente nada a ver. A gente está falando de banco, de rendimento de dinheiro e aí apareceu esse número. Esse número aparece em uma infinidade de situações. Ele é uma coisa muito presente no estudo da natureza, no estudo dos fenômenos em geral. E aí, como é que a gente representa? Essa é a notação técnica que a gente utiliza. O que é que tem aqui? Vamos ler. Vamos aprender a ler isso. Esse vai ser o tópico da primeira parte do curso. A gente vai estudar limites. Certo? Que é o comportamento, digamos assim, de certas situações em certas circunstâncias. Qual é a função que a gente tem aqui? É essa. 1 mais 1 sobre n elevado a n. Essa é a função que a gente tem nesse caso. O que é que a gente está investigando? O que é que a gente está vendo? A gente está vendo o que acontece quando o n dessa função, que eu poderia ter trocado por x, por y, por qualquer coisa. A gente está tentando investigar o que é que acontece quando esse n, todo mundo conhece esse símbolo aqui? Esse 8 deitado. Esse 8 deitado é o símbolo para o infinito. Então, como é que a gente interpreta isso? Esse n com a setinha infinito, a gente vai ter que ler assim, n tende ao infinito. É por isso que esse verbo é super importante. n tende ao infinito. Não é correto vocês falarem assim, n porque a gente não vai poder estabelecer igualdade entre um número qualquer, ou sei lá, uma letra qualquer ao infinito. A gente vai poder dizer que ele tende ao infinito. Qual a outra maneira de dizer isso? É que o n assume valores o quê? Cada vez maiores, cada vez maiores. Aí você pode perguntar assim, tá, mas o que é um valor cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior? É quanto grande? então aqui tanto faz se eu pegar sei lá, um trilhão ou dez trilhões ou cem trilhões, tá? À medida que eu vou crescendo com o n e eu posso crescer de maneira arbitrária, ele vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, tendendo ao infinito, o que não significa ser igual ao infinito, né? Tenham clara essa diferença. À medida que o n vai ficando cada vez maior, ele vai chegando cada vez mais perto desse número E, que é o número de E. ok? Então, não sei se vocês deram uma olhada no site, mas lá, esse curso, ele está dividido em quatro partes. Na primeira parte, a gente vai fazer um estudo de funções, porque funções é uma coisa super importante, fundamental para a gente trabalhar com o cálculo, tá? E a partir do momento que a gente tiver trabalhado com funções, a gente vai analisar os limites de certas funções em certas condições. Tá? Então, da mesma forma que eu fiz aqui esse estudo para entender o que acontece com essa função, com essa expressão, 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando o n vai assumindo valores cada vez maiores, eu poderia ter feito o seguinte, olha, o que acontece com essa expressão se o n vai assumindo valores cada vez mais zero? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, ó. Considerem essa função aqui, tá? Quem ainda não viu muito essa parte de funções, não se preocupe, que a gente vai fazer uma revisão semana que vem. mas o que é que uma função faz? Ela basicamente pega um número e leva ele a outro número. Essa é uma função que faz assim, troca de números. Então, por exemplo, se eu colocar 3 nessa função, vou pegar aqui o número 3, se x é igual a 3, essa função vai me dar quanto, pessoal? Vai dar um terço. Então, essa função, ela fez uma operação que leva o 3 até um terço. E aí vai, é isso que uma função faz. uma função nada mais do que uma transformação. Vamos ver. Tenta pôr na camisa para ver se ele para de balançar muito. Tá. Tenta pôr na camisa e não tem nada. Não, a gente tem aqui. A gente vai ter que ir. Porque com tanto o movimento dele está falhando, entendeu? eu ia esperar o café, mas não estava dando. Já que melhorou, Foi. Testando? Bom, vamos ver se vai ficar melhor. Sim, aqui um apresentador de... Bom, o que eu estava falando? Tá. Em relação a essa função, me diga o seguinte, se esse x vai assumindo valores cada vez maiores, maiores. O x, eu comecei com 3, aí depois eu pego 4, 5, 6, 7, depois 10 mil, 1 milhão, 1 trilhão. O que vai acontecer com a função? Vai tender a quanto? O que vocês acham? Essa função aqui vai tender a quanto? Zero. Porque eu estou pegando valores cada vez maiores, ou seja, eu estou dividindo o 1 por valores cada vez maiores, não é isso? Então, eu estou aqui no 0,33. Se eu divido por 4, eu vou para o 0,25. Se eu divido por 5, eu vou para o 0,20. E aí vai. Ele vai se aproximando do zero. Ele vai chegar no zero? Não. Ele não vai chegar no zero. Se eu dividir por, tipo, 1 trilhão, se eu dividir por 10 elevado a 30, vai ser zero? Não. Mas eu posso ver ali um comportamento de tendência ao zero. Isso é muito importante em matemática. Você dizer que uma coisa tende a zero e dizer que uma coisa é igual a zero é profundamente diferente. É uma diferença, sim, marcante. Certo? Dizer que você está muito perto de 1 e dizer que uma coisa é 1 é totalmente diferente. Isso vai ter uma importância muito grande para a gente. Ok? Agora, se eu apertar para vocês, eu disse, se o x tende a infinito, a função tende a zero. Beleza. Agora, se o x tende a zero, a função vai tender a quanto? Vamos ver. Está aqui a nossa função. 1 sobre x. Eu estou dividindo 1 por valores cada vez menores, porque agora eu estou tendendo a zero. Então, a gente pode fazer assim. No início, é importante que vocês façam alguns casos, até vocês adquirirem uma certa maturidade para pensar nisso. Então, vocês podem fazer assim. x igual a 1, depois x igual a 2, perdão, é o contrário. x igual a 1, x igual a 1, x igual a, por exemplo, 0,05, x igual a 0,0001. O que está acontecendo? Se você vai dividindo por coisas cada vez menores, o que acontece com o quociente? Ele vai? Ele vai aumentando. Então, se o x aqui for muito perto do zero, essa função vai ser o quê? Muito grande. Então, o que a gente pode afirmar? Se o x aqui tender a zero, a função como um todo vai tender a infinito. Ela vai ter valores, ela vai assumir valores cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. Certo? Então, a primeira parte do curso, que deve durar umas 5 aulas, mais ou menos, a gente vai estudar limites, funções e limites. Ok? Perguntas até aqui? Dúvidas? Foi tranquilo? Beleza, né? Vamos lá para a segunda parte. Então, eu vou falar sobre essa segunda parte e a gente vai fazer o intervalo, tá? A ideia é que a gente tenha mais ou menos uma hora de aula, faça um intervalinho e depois mais 40 minutos. Porque, enfim, senão a gente vai ficar aqui até tarde da noite. Diga. Esse E é a representação desse número aqui, que é o número de Euler ou de Nepper. Que é esse 2,7, 18, 28. Esse E é... Da mesma forma que o π é representado pela letra grega, né? O π é 3,14 e tal. Esse E, que é o número de Nepper ou de Euler, é esse 2,7, 18, 28, e aí vai. Tem uma coisa que é muito interessante, é uma das coisas mais bonitas da matemática para mim. Ó, o π é um número bem estranho, né? É um número irracional, inclusive. E ele vale o quê? 3,14 e aí vai. O E, vocês estão vendo? Quem não conhecia, prazer agora, conhece? É um número que é meio estranho também, né? É um número irracional também. Quem aqui está no terceiro ano no ensino médio? Só para eu ter uma ideia. Tá. Eu acho que as pessoas do terceiro ano, talvez, talvez, já tenham ouvido falar sobre uma coisa chamada números complexos. Números complexos é uma parte muito legal da matemática, é uma das minhas partes favoritas, mas lá vai ter um número que é muito estranho também, que é esse aqui, ó. Quem nunca viu isso, não se preocupe, pelo amor de Deus, tá? A gente vai, a gente vai falar sobre isso, inclusive, a última parte do curso é um módulozinho sobre números complexos, certo? Ó, tem um número que a gente chama de I, que ele é a raiz quadrada de menos um. Aí vocês podem pensar, se me disseram, que não tem raiz quadrada de número negativo. A minha professora do ensino fundamental lá vivia falando isso pra mim e é mentira? Não. Se você, depende do conjunto onde você está. Se você está nos números complexos, você vai construir o conjunto dos números complexos a partir disso aqui, ó, do I, como se não fosse um. Mas se você está nos números reais, aí você não pode fazer isso aqui, tá? Agora, olha que doido, e aí eu já passo a palavra pra você. Esse número aqui é estranho? É estranho. Esse aqui é estranho? Também. Esse aqui? Também. Mas existe uma equação que é essa aqui, ó. Imagina isso aí. Você está pegando o E e elevando a I vezes pi? Isso aqui vai dar um número bonitinho. Vocês podem ver depois, eu não vou contar a história pra vocês, vou deixar vocês curiosos. mas eu posso garantir que aqui vai aparecer o número que é talvez o número mais simples que a gente conhece. Então, é uma coisa impressionante. Oi? É, mas assim, a gente vai provar no final aquela identidade, aquela, a gente vai chegar, no final, a gente vai mostrar porque E elevado a I e pi é o que é. Mas é só pra mostrar pra vocês, assim, que você está pegando três coisas super estranhas e elas interagindo entre si, sendo que não é uma interação qualquer, não é uma sominha. É tipo, você vai uma ao produto de outras duas estranhas e vai dar um número super bonito. Fala. Qual é a pergunta desses números estranhos que a matemática se torna uma ciência de certeza exata? Tá, a pergunta é, pra quem está acompanhando, se é por causa desses números estranhos que a matemática deixa de ser uma ciência exata. Ó, eu não vou entrar nessa discussão porque, assim, tem muitas pessoas que defendem que a matemática não é exatamente uma ciência, mas uma linguagem. Certo? Então, eu particularmente, mas, assim, eu não tenho digamos assim, bagagem suficiente pra falar sobre isso, que é uma pergunta super complicada. Você dizer se a matemática é uma ciência, se é uma linguagem e tal. Mas, pra mim, é mais interessante pensar a matemática como uma linguagem. Então, você tem, por exemplo, a física e a física faz uso dessa linguagem que é a matemática. Certo? Agora, pensar a matemática como uma ciência da mesma forma como você pensa a física como uma ciência é um pouco complicado pra mim. Porque, no caso da física, o objeto é mais fácil de ser delimitado. A matemática, ela, pra mim, fica mais interessante pensar como uma linguagem. Mas, em relação a essas coisas estranhas, você pode criar esses conjuntos estranhos, você pode criar operações estranhas. Certo? Então, por exemplo, quando a gente pensa em coisas como, sei lá, 5 mais 3 dando 8, isso é um tipo de operação. Isso é um tipo de operação só. Então, e nem tudo em matemática são números. Você pode ter outras grandezas, outras entidades em matemática. Você pode ter, por exemplo, uma coisa que, certamente, vocês já tiveram contado com a matemática, que são os vetores. Vetor é uma entidade matemática também. Então, o vetor, ele é tipo uma coisa assim, ele tem 3 características. Ele vai ter um tamanho, que a gente dá o nome de módulo, ele vai ter uma direção, que, pra você estabelecer, você precisa de uma referência, por exemplo, você pode pensar aqui 30 graus, com respeito a essa horizontal, e vai ter um sentido, que é dado pela seta. Se você quiser somar vetores, quem já passou por essa parte em física sabe que é meio chato. Somar vetores não é somar números, tipo 5 mais 3, 8. Se você tem dois vetores, um que vale 5 newtons e outro que vale 3 newtons, não vai dar 8, necessariamente. Se você tem uma coisa assim, imagina, tem um vetor dessa forma, esse é uma força que vale 5 newtons, tá? Tatuando sobre esse ponto aqui. E tem um outro, aqui, que vale 3 newtons. Aí se eu pedir pra vocês, qual é o resultante? Aí vocês vão ter que somar esses vetores geometricamente. aí tem várias regras, você pode usar a regra do paralelogramo, pode usar, sei lá, lei dos cossenos, tem várias formas. Então, é um outro tipo de operação. Nem tudo em matemática são números, na verdade, poucas coisas em matemática são números mesmo. Tá bom? Mais alguma pergunta sobre isso? Beleza, então vamos passar para a segunda parte. Esse é conhecido como limite inicial fundamental. A gente vai ver isso com cuidado, com bastante calma. A segunda parte não tem a ver com a primeira. A princípio, mas no final das contas vai ter a ver, como vocês vão ver. É o seguinte, todo mundo aqui sabe o que é uma tangente? Vamos pensar assim, se você pegar, por exemplo, uma circunferência, como é que eu passo uma tangente por esse ponto aqui? O que eu tenho que fazer? A tangente, por definição, eu desenho, sou um péssimo desenhista, eu tive que forçar muita barra ali para... um pontão. A tangente, ela vai ser na circunferência. E como é que eu tenho certeza que aquilo é uma tangente? Se eu traçar uma reta ligando o centro da circunferência a esse ponto de contato, que ângulo vai ser esse aqui? Esse ângulo aqui vai ser de 90 graus. Aqui é uma tangente. Beleza. Agora, ok, nesse caso, é tranquilo, todo mundo consegue traçar essa tangente. Agora, como é que você faz quando você tem coisas mais complicadas? Tipo isso. Se eu pegar qualquer ponto aí dessa curva maluca e vocês traçarem a tangente, não vai ser tão fácil. não vai ser fácil. Esse não é um problema elementar. Não vai ser como a circunferência que é... Você vai traçar, vai ligar o centro ao ponto de contato de 90 graus. Até mesmo se vocês pegarem aqui uma elipse, que é o caso geral de uma circunferência, já pegando uma elipse já vai ser complicado você traçar bonitinho uma tangente. A segunda parte do curso que envolve cálculo diferencial é exatamente uma parte onde a gente vai aprender a traçar essas tangentes. E você pode pensar, mas para que serve essas tangentes? Qual é o sentido disso? Qual é o intuito? Por que eu tenho que fazer isso? Quando a gente for analisar gráficos, eu acho que isso vai ficar no final, vou passar aqui alguns exemplos de gráficos para vocês terem uma ideia a respeito do que a tangente diz. Porque quando você traça a tangente num gráfico, isso significa alguma coisa. Em geral, são informações muito importantes. Então, fazer, traçar a tangente nesse caso aqui é bem mais complicado. A gente vai aprender como fazer isso. Então, dê uma olhada nesse caso. É uma coisa bem comum que todos vocês certamente já trabalharam no ensino médio. O que eu tenho ali? Um gráfico de distância em função do tempo. Ou a gente pode pensar também como um gráfico de posição em função do tempo. O que é que vocês podem me dizer a respeito desse movimento? Suponha que seja um objeto qualquer que está se movendo. O que é que eu posso afirmar a respeito do movimento desse objeto? Vamos lá, ver o que vocês lembrem. Ele vai se distanciando ou ele vai ocupando posições cada vez mais distantes em relação à origem à medida que o tempo passa. Agora, o que é que eu poderia afirmar a respeito da velocidade? É uma velocidade o quê? Uma velocidade constante. Se a velocidade do objeto é constante, quanto é que vale a aceleração dele? Agora, e se eu tenho uma coisa assim? O que é que isso vai significar em termos físicos? a velocidade o quê? A velocidade varia. Certo? A velocidade varia. Se a velocidade varia, qual grandeza vai entrar em jogo? A aceleração vai entrar em jogo. Agora, uma outra pergunta que a gente pode fazer, será que a velocidade dele varia sempre da mesma forma? O que é a aceleração? A aceleração, se a gente pensar na aceleração média, é algo assim. Vejam se vocês concordam. A aceleração média. É isso. A gente vai ver mais para frente a diferença entre a aceleração média e a aceleração instantânea. Beleza. Agora, você pode ter um momento com a aceleração constante, ou seja, no qual a velocidade varia sempre da mesma forma, ou você pode ter um momento onde a velocidade varia de formas diferentes. Ou seja, a aceleração é uma pausa. A gente vai ver que a gente vai fazer uma pausa, a gente vai ver dentro da pausa como esse conceito de tangente, que vai ter tudo a ver com o conceito de derivado, como esse conceito ajuda a gente a ver como, por exemplo, a velocidade está variando. anterior não tem variação da velocidade, já tem variação de velocidade. A gente vai ver que ela pode ajudar a gente a responder perguntas desse tipo. Perguntas até aqui? Diga. Será que o professor sabe se o seu ou se viu o professor realizado? Ah, sim. Tá. Como, assim, vocês são de diferentes anos do ensino médio, vai ter momentos onde algumas coisas vão ser novas para alguns e para outras pessoas já vão ser coisas já vistas, digamos assim. Mas, eu sempre vou tentar fazer de uma maneira bem devagar. Como o nosso curso é diferente dos cursos que acontecem pela manhã, os cursos pela manhã são curtos. Esses cursos da tarde, que a gente chama de módulo, eles são mais extensos, exatamente para a gente fazer as coisas com mais cuidado. Nessa parte, vai ser muito importante, como eu já havia falado no início, vai ser muito importante que vocês tentem fazer as listinhas que eu vou passar. Mas, não vão ser muito compridos, não vai ter tipo 20 questões, não. Vai ter um número menor de questões, mas é importante que vocês tentem fazer, porque matemática é isso, se vocês não treinarem, isso vai acabar sumindo da cabeça de vocês. Mas, sempre que eu trouxer algo assim, mais sofisticado, eu vou tentar fazer uma introdução antes. O que vocês precisam para conseguir acompanhar? É um conhecimento básico de funções, e mesmo a respeito do conhecimento... Ok? Bom, então vamos fazer um intervalinho, aí a gente volta, a gente termina de analisar esse problema, fala sobre integral, e aí a gente conclui por hoje. Então, quem está acompanhando em casa, no intervalo eu vou dar uma olhada no slider, para ver se tem perguntas, ou se alguém quer perguntar alguma coisa através do Zoom, em 20 minutos a gente retorna. Ok? Então, até daqui a pouco. Tchau. 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 expressão com a qual a gente estava trabalhando, aquele 1 mais 1 sobre n elevado a n, quer dizer então que nunca vai passar de 2,71828, é isso? É isso. A pessoa no slide perguntou assim, quer dizer que aquela expressão nunca vai dar 5? É exatamente isso. Aquela expressão não vai dar 5. Estou trabalhando já. Certo? Então, é o que vem o conceito de limite. Vou fazer o seguinte. É exatamente daí que vem o conceito de limite. Vou ficar falando com esse microfone mesmo para o pessoal que está em casa não me xingar lá. Tudo bem quanto a isso? Espero que a pessoa que fez a pergunta pelo slide tenha entendido, mas é exatamente isso. Não vai passar do 2,71828. É um limite. Quanto maior for o número n que você colocar naquela expressão, mais próximo você vai estar chegando desse número 2,71828, 1828. É assim que ele é definido. Então, mesmo que você coloque um número lá gigantesco, nunca vai chegar nem em 3. E aí a gente consegue ver que há um limite para aquilo que a gente estava fazendo lá no início. Lembram? Quando a gente estava dividindo lá os percentuais em quantidades cada vez maiores. Primeiro a gente dividiu em 6 meses, depois em 3 meses, depois em 52 semanas. Aí vai ter um limite para isso. Chega um momento onde isso vai chegar, digamos assim, num platô. Não vai ter mais aumento relevante. Tá bom? Bom, agora, antes de a gente passar para essa parte, eu queria comentar aqui com vocês algo que a gente vai analisar exaustivamente na segunda parte do curso. Eu vou só mostrar para vocês como a gente pode calcular uma tangente partindo de algo que a gente conhece. Então, observem aqui. Nesse momento, quem está acompanhando em casa, Tiago, se você estiver me ouvindo, se você puder trocar para a câmera, colocar a câmera que está me seguindo em primeiro plano, porque eu vou usar a lousa. Então, vamos pegar uma função bem simples. Não se preocupem em copiar isso, eu quero só que vocês entendam a ideia. Então, vamos pegar uma função bem simples que tenha, digamos assim, o formato com o qual a gente está habituado. Ok? Bom, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, vou chamar esse ponto de x zero. E aqui tem a função que eu vou chamar de f de x. Ok? Vamos lá. Quanto é que vale esse pedacinho aqui, pessoal, no eixo vertical? Para eu achar esse pedaço, o que eu tenho que fazer? Se ali é x zero, aqui vai ser o quê? F de x zero. Lembram que é isso que uma função faz? Uma função, ela não leva um número a um outro lugar? Então, lembrem-se sempre disso. Eu, particularmente, quando estava no ensino médio, eu achava muito mais confortável pensar em função como uma espécie de operação. Para mim, é muito mais intuitivo pensar, porque a palavra função, pelo menos para mim, e eu acho que isso é verdade para muitos estudantes, ela não traz muita clareza. Função, como assim função? Agora, se você pensa em operação, acho que fica melhor. Então, de novo, se você pegar uma função como essa, ou uma operação como essa, f de x é igual a x ao quadrado. Ela vai pegar um x e levar para o quadrado dele. É isso que ela faz. Se você pegar f de x igual a 2x, o que essa função está fazendo? É a função dobro. Ela está simplesmente dobrando. Agora, é claro, existem funções mais complexas, mais complicadas, para não dizer as complexas realmente. Existem funções que envolvem aquele número estranho que eu falei para vocês, as funções complexas. Mas tem funções também que envolvem o agora conhecido de vocês, número de Euler. Por exemplo, tem essa função aqui. É uma função. Então, é uma operação. Portanto, se eu pegar aqui esse x zero, aqui eu vou ter o f de x zero. Agora, quem é esse f de x zero? Aí vai depender da função. se for... Isso aí está lembrando o quê para vocês? Assim, lembrando... Podem falar sem ter medo de errar. Essa função lembrou o quê? É uma função de primeiro grau? Não. Claramente não é uma função de primeiro grau, porque a função de primeiro grau tem qual formato? Ela é uma reta. Isso aí poderia ser uma função de segundo grau? Poderia. Ou uma parte dela, a parte positiva. Poderia ser a parte positiva do deixo x. Poderia ser uma função de terceiro grau? Poderia. Agora, quem tem um conhecimento já sobre funções, por exemplo, x ao cubo, já vai olhar para isso e dizer, olha, não está muito parecido, porque a x ao cubo já vai ser um pouquinho mais fechada. E aí vai. Mas aí a função não importa. Agora, vamos pegar um outro ponto, por exemplo, aqui. Certo? Vou pegar um pontinho ali na frente. E aí eu vou dizer que esse ponto está a uma distância desse aqui, desse primeiro, uma distância h. Certo? Se a distância entre esse ponto aqui, esse primeiro ponto, e o próximo é h, como é que eu consigo colocar esse ponto aqui? Vai ser o quê? x zero mais o quê? Mais h. Está claro para todo mundo isso? Beleza. E agora, se eu quiser saber quanto é que vale isso aqui, gente? Isso. F de x zero mais h. Todos acompanhando. Beleza? Agora, vamos lá. Eu desenho muito mal, eu vou aqui me esforçar bastante para tentar fazer um desenho minimamente aceitável. Vamos lá, oremos. Ó, pronto. Ficou uma coisa horrível, mas, enfim, tenham boa vontade, pessoal que está em casa e que já estava pistola pelo fato de o meu microfone estar falhando agora, tem mais um motivo para vocês reclamarem, mas, ó, tenham um pouco de boa vontade, olhem para cá e pensem nessa reta em branco que eu tracei, certo? Suponha que seja uma reta, que obviamente ela está torta ali. Beleza. Qual é o nome dessa reta? Alguém sabe? Ó, vamos lá, vamos voltar aqui para o caso da circunferência. Isso aqui, todo mundo foi, todo mundo concordou que é uma tangente, beleza? Agora, se eu traçar uma coisa, por exemplo, assim, ó, isso vai ter um nome diferente. É o quê? Isso vai ser uma secante, tá? Que vai cortar, né, digamos assim, a circunferência, ou isso aqui, em dois pontos. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte, ó, vocês conseguiriam me dizer quanto é que vale, deixa eu ver com qual coloco, ó, pensem nesse ângulo que eu vou chamar de teta, tá bom? Pensem nesse ângulo, teta. Se eu perguntar para vocês, pessoal, qual é a tangente de teta? Aí é o que eu vou fazer uma breve revisão. Tangente de teta. Quem souber como fazer isso, tenta fazer aí. Quem não souber, eu vou relembrar algumas coisas importantes que a gente vai utilizar ao longo desse curso, que é a trigonometria dentro de um triângulo retângulo, que é algo bem simples, que vocês veem em geral no início do ensino médio ou no final do ensino fundamental, que é o seguinte, tomem, ai, ficou horrível, tomem esse triângulo retângulo aqui, certo? Chamemos esse ângulo aqui de alfa, aqui eu vou ter um certo A, aqui eu vou ter um certo B, e aqui eu vou ter um certo C. Vamos lá, se isso aqui for fácil para você, perfeito, ótimo, sensacional, mas caso você não esteja lembrando disso, me digam aí, quem é o seno de alfa, olhando para esse triângulo retângulo? O seno de alfa vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nesse triângulo aqui, existem, como em qualquer triângulo retângulo, existem dois catetos e uma hipotenusa. Quais são os catetos aqui? A e B. O A, pessoal, é o cateto oposto ou o cateto adjacente ao alfa? É o cateto ao alfa. Ele é oposto, certo? O B, que é esse cateto aqui, podem ver que ele está do lado do alfa, logo a gente chama ele de cateto adjacente, é o cateto vizinho ao alfa, tá bom? Então, como o seno é definido pelo cateto oposto sobre a hipotenusa, vai ser algo assim, A sobre C. Tudo bem? Se eu pedir para vocês agora o cosseno, cosseno de alfa, vai ser o quê? É o cateto adjacente, que no caso é B, sobre C. E a tangente, que é o que eu estou querendo aqui? Quem é que vai ser a tangente de alfa? A tangente de alfa vai ser o cateto oposto sobre o adjacente, que vai ser, no caso, A sobre B. Ok? Tudo bem quanto a isso? Perguntas aqui? Tranquilo, né? Está fácil, né? Beleza. Agora, pensando nisso que eu acabei de mostrar para vocês, essa definição de tangente, seno, cosseno, olhem, vamos lá, lembra que eu falei na primeira parte da aula que vocês têm que treinar o olhar de vocês. Tem muita coisa ali naquele desenho? Tem. O desenho está mal feito? Está mal feito. Mas deem uma olhada com atenção e tentem calcular, em função do que está colocado ali, a tangente de teta. Tá bom? Quem está em casa também tenta fazer isso. Calculem aqui a tangente desse ângulo teta. Ok? O que é que vocês têm que fazer? Primeiro, vocês têm que localizar um triângulo retângulo. Então, olha para o desenho e o seu olho tem que ser treinado aos poucos a identificar ou a dar atenção só às coisas importantes. Então, o que é que vocês vão ter que ver? Acompanhe aqui. Eu não vou riscar mais. Mas, vocês têm que olhar para esse triângulo aqui. certo? Esse angulozinho aqui vale 90 graus. Ok? Então, alguém consegue me dizer qual é o cateto oposto a teta? Quanto é que ele vale? Primeiro, vamos marcar ele. Vamos marcar ele. Eu acho que vale a pena colocar um pouco mais de risco aqui na figura. todo mundo concorda que esse é o cateto oposto a teta? Acho que está claro para todo mundo, né? Agora, quanto é que vale esse pedaço em termos do que está posto na lousa? Olha, f de x0 mais h menos f de x0. Por quê? Porque é exatamente esse pedaço que aparece aqui. É exatamente esse pedacinho aqui. Olha, isso aqui. certo? E o f de x0 mais h é da origem até esse ponto. Mas a gente tem que tirar esse pedacinho, que é o f de x0. Então, correto. Essa parte aqui, vamos escrever pequenininho, deixa eu afastar um pouco aqui o tangente de teta. Olha, isso aqui vai ser f de x0 mais h menos f de x0. Ok? Beleza. e o cateto adjacente. Esse é fácil. O cateto adjacente é quanto? É o h. Está aqui, já está de graça, porque vai ser esse pedaço aqui, que eu não vou riscar mais, mas já é o próprio h. Está aqui ele. Então, ele vai ser o cateto adjacente. Portanto, quem é que vai ser a tangente desse teta? Vai ser o cateto oposto, f de x0 mais h menos o f de x0 sobre o h. Todo mundo está junto nessa parte? Alguém se perdeu? Tranquilo. Agora, a gente vai usar algo que a gente acabou de ver. Eu falei para vocês que o objetivo dessa segunda parte do curso vai ser achar tangentes. E o que a gente tem aqui? Nesse momento, a gente tem uma tangente? Não. A gente tem uma secante. agora é uma parte de pensamento matemático mesmo. Ou pensamento geométrico para ser mais preciso. A gente tem algo assim, pessoal. Deixa eu apagar aqui. A gente tem algo assim. A gente tem uma curva mais ou menos com esse formato. E a gente está pegando dois pontos e traçando essa reta que é uma secante. Certo? Fala. Esse é o ponto. É isso que a gente vai chegar. é isso que eu ia pedir para vocês pensarem. Vamos tentar. O que eu tenho que fazer com essa secante para, por exemplo, transformar ela em uma tangente através desse ponto aqui? Aí vocês vão ter que pensar um pouquinho. O que eu tenho que fazer com ela para transformar em uma tangente? Eita, aí ficou. Aqui seria abusar da boa vontade de vocês. Mas vamos lá. O que eu tenho que fazer? Pronto. Ficou menos pior. O que eu... Não. Espera aí. Deixa eu apagar tudo. Vamos lá, que essa parte é a parte principal, talvez, da aula de hoje. Então, eu tenho aqui a curva. Tenho aqui a secante. Certo? E eu quero traçar uma tangente por esse ponto aqui. Então, vamos tentar colocar ela. Vai ficar algo mais ou menos assim. Pronto. Algo mais ou menos assim. O que eu tenho que fazer com essa secante, pessoal, para transformar ela nessa tangente? Pensem aí. Porque, assim, essa tangente, se a gente prolongasse ela para cá, ela vai ter aqui também, ela vai fazer um certo ângulo com o eixo horizontal. Ela vai fazer um certo ângulo com o eixo horizontal. E aí, essa tangente nesse ponto, a gente vai poder pensar ela a partir dessa secante. Mas a pergunta é, o que é que eu tenho que fazer com essa secante aqui para fazer com que ela vire uma tangente? Vamos lá. O Felipe, ele já deu ali a ideia. E está correto. Agora, para quem nunca viu isso, conseguiria propor alguma coisa? Para a gente chegar nesse ponto? quantos pontos eu tenho ali no caso da secante? Dois. Certo? Fala lá, Felipe, para todo mundo, então, o que é que eu deveria fazer? Sim, mas para eu chegar nisso, eu tenho que fazer o quê? E para eu deslocar a reta, o que é que eu tenho que fazer com, por exemplo, esse ponto aqui? É. Olha só, tenta imaginar isso. Se eu começo a trazer esse ponto aqui, pessoal, cada vez mais para perto, essa reta que é uma secante, ela vai se transformando cada vez mais numa tangente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar esses dois pontos, vou deixá-los tão próximos quanto eu queira. Mas dizer que eles estão tão próximos quanto eu quero é praticamente dizer que é um ponto só. Essa é a sacada. Certo? Então, mais uma vez, que isso aqui já é um pouco mais complicado. Como é que eu faço essa reta que está em branco aqui se transformar nessa reta que está em amarelo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse pontinho aqui e vir trazendo ele. Certo? À medida que eu vou trazendo esse ponto, essa reta que está em branco, ela vai mudando também. Ela vai se transformando numa reta que é cada vez mais próxima dessa reta amarela aqui. E aí, qual é a situação limite? A situação limite seria quando eu trouxesse esse ponto do lado desse. Quando eu tivesse esses dois pontos praticamente um igual ao outro, seria algo mais ou menos assim. Olha como ela vai se aproximando de uma tangente. Certo? Agora, para eu trazer esse pontinho aqui, para eu deixar ele bem próximo desse, o que eu tenho que fazer com H? O que vai acontecendo com H à medida que eu vou trazendo esse ponto mais para o próximo? Vai diminuindo. Ou seja, tentem usar essa linguagem. Esse H, ele começa a atender para quanto? Zero. Esse é o ponto principal dessa parte. Tipo, se eu vou trazendo esses dois pontos, vamos fazer até assim, vamos dar nome a esses pontos. Ponto A, ponto B. se eu vou trazendo o ponto B cada vez mais para perto do ponto A, o que vai acontecendo com o H? Ele vai diminuindo, 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 diminuindo. Ok? E como é que a gente vai expressar isso usando essa linguagem? A gente vai dizer que o H tende a zero. Certo? Então, quando eu quiser traçar uma tangente através do ponto A, o que é que eu vou ter que fazer? Para eu achar essa tangente, eu vou ter que achar uma coisa chamada coeficiente angular de uma reta. Não se preocupem, quem ainda não viu isso em geometria analítica, a gente vai tratar disso com um pouco de cuidado. Certo? Mas, assim, toda reta, ela vai ter um coeficiente angular e vai ter um coeficiente linear também. Daí que vem a famosa equação da reta, que seria algo mais ou menos assim. Aí depende. Alguns livros colocam AX mais B, outros colocam MX mais N, e aí vai. Mas uma coisa fundamental para você achar uma equação de uma reta é o coeficiente angular dela. E o coeficiente angular dela, se você pegar, por exemplo, uma reta como essa, deixa eu colocar aqui em branco, se vocês pegaram uma reta como essa, o coeficiente angular dela vai ser a tangente desse ângulo. Certo? Então, se eu quiser traçar uma tangente através desse ponto A, aqui, que aí eu não vou colocar na figura, senão ficaria mais carregada ainda, mas seria traçar uma reta através desse ponto A, tocando só o ponto A, veja, não mais tocando dois pontos, como era no caso da secante, mas tocando apenas um ponto. O que é que eu vou ter que fazer? Aqui vai surgir uma nova reta, vai ser essa tangente, e eu vou achar o coeficiente angular dessa reta fazendo um, adivinhem, se você faz isso aqui, você está lidando com o que? Adivinhem. Se você diz assim, olha, o H vai tender a zero, a gente vai fazer o que? Um limite. Exatamente aquilo que a gente viu na primeira parte. Então, aquele conceito que a gente vai aprender na primeira parte, que é o de limite, ele vai ser útil, por incrível que pareça, para calcular tangentes. Aí a gente vai ver que dependendo da função, a gente vai ter resultados diferentes. A gente vai aprender a derivar as funções. A gente vai ver qual é uma derivada do seno, ou seja, como é que eu acho essas tangentes no caso de uma função seno? Como é que eu acho essas tangentes em uma função cosseno? Como é que eu acho essas tangentes em uma função exponencial? E aí vai. Tá bom? Então, só para terminar e passar a palavra para você, Jennifer, a gente pode escrever isso aqui, o limite quando o H tende a zero, de f de x zero mais H menos f de x zero, sobre H vai ser a tangente de um certo alfa, onde tangente de alfa é o coeficiente angular da reta tangente à curva em A. Ou seja, no ponto A. então essa jogada de aproximar os pontos a gente vai usar o tempo todo. É dessa forma que a gente calcula as tangentes. Tá bem? Mas, de novo, não se preocupem, eu estou só colocando aqui o problema, a gente vai voltar a tratar disso com mais detalhes, mais devagar também, quando a gente for ver derivados. Diga, Jennifer. Eles vão diminuindo também, eles vão ficando cada vez mais próximos, mas a gente vai ver, você poderia pensar assim, Jennifer, olha, isso aqui vai tender a zero, isso aqui também vai tender a zero, a gente vai ter um zero sobre zero, que é uma indeterminação, a gente vai introduzir esse termo também, indeterminação. Porque zero sobre zero é uma coisa que a gente tem que evitar em matemática, porque ela é uma indeterminação. Da mesma forma que infinito sobre infinito é uma indeterminação. Alguma pessoa poderia pensar, pô, infinito sobre infinito é um, porque é uma coisa dividida por ela mesma. Mas infinito é um outro conceito, infinito não é um número, ele é mais um conceito do que um número. Certo? Então a gente vai ver, Jennifer, que quando a gente for resolver esse tipo de limite aqui, a gente vai ter que buscar algumas estratégias para evitar o aparecimento de indeterminações. Então, embora dessa impressão de que zero vai aparecer inevitavelmente um zero sobre zero, a gente vai dar um jeito de fazer com que isso não apareça. Mas, de novo, é uma coisa meio contraintuitiva. Da mesma forma que a gente pensava lá no começo da aula, que se eu dividir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, vai crescer indefinidamente, aqui a gente vai ter estratégias, vai ter, digamos assim, saídas para evitar o aparecimento de uma indeterminação. Não. Aí a gente vai ver caso a caso. Não, não, aquilo lá de cima não. 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 A gente vai poder ver que aquilo ali vai poder ser tirado daquela expressão. O H tende a zero. Se você fosse analisar isso aqui por isso aqui, isso aqui por isso aqui, sim, você poderia dizer que tende a zero, porque vai ficar um pontinho só. O ponto é uma coisa adimensional. Sim, nesse sentido sim. Ok? Bom, então a gente vai fazer essa animação que está ali na tela já há um bom tempo. eu acho ela interessante porque a gente tem uma função bem estranha, essa função em azul, está aqui, x seno de x ao quadrado mais 1. Está aqui o gráfico dela. Certo? Ela tem esse formato bem estranho. Aí vocês vão entender por que é importante tratar de derivadas, por que é importante entender o comportamento dessa tangente. Olhem para essa função. Tentem localizar momentos onde ela cresce muito rapidamente. tentem localizar só assim para vocês mesmo. Quais são os momentos em que ela cresce rapidamente? Tentem pensar onde ela cresce muito rapidamente. Tentem localizar momentos em que ela cresce em que ela praticamente não cresce. Tentem localizar momentos em que ela chega no máximo, chega no mínimo e momentos onde ela decresce rapidamente. Olha só, essa região aqui, pessoal, por exemplo, que eu estou tentando mostrar sem muito sucesso. Nessa região, a gente tem um crescimento, um decrescimento, o que que a gente tem? Um crescimento. Vocês acham que esse é um crescimento, digamos assim, rápido ou lento? É um crescimento rápido. Então, por exemplo, essa região aqui é o que? Isso aqui. O que é isso aqui, esse pontinho? É o que? Não. Alguém falou pico, eu ouvi errado. Pico. Mas, no caso, esse pico aqui seria um pico de quê? De máximo ou de mínimo relativo? Máximo. Seria um máximo relativo. Não é um máximo absoluto, porque nesse intervalo que está sendo colocado aqui, esse aqui parece ser o máximo. Mas, quando chega no máximo, se eu traçasse uma tangente aqui, pessoal, ficaria assim. Se eu pegar só aquela região e traçar uma tangente, é fácil, não é? É uma coisa assim. Certo? E se eu tiver um mínimo? Como é que vai ficar? Mais ou menos a mesma coisa também. Aí a gente vai ver, a gente vai achar relações entre as derivadas e esses pontos de máximo, pontos de mínimo. A gente vai poder ver, assim, vai poder criar, vai poder vislumbrar uma relação entre esses crescimentos mais rápidos e as derivadas. Quando eu colocar agora para a animação rodar, vamos ver se vai. Vejam o que está acontecendo com essa retinha pontilhada. vamos observar isso com atenção, que é bem interessante. Ela está verde, 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 verde. Vejam o que vai acontecer agora no máximo. Ficou vermelha. Ó, 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 agora ficou verde de novo. O que vocês estão vendo? Em quais momentos ela é verde e em quais momentos ela é vermelha? Ela é verde quando cresce e vermelha quando decresce, quando diminui. Certo? Agora, ó, isso aqui que está embaixo, esse linha, é a notação que a gente vai utilizar para a derivada. Então, o que está aparecendo aqui, ó, é a função derivada dessa função que está em azul. Então, veja, ó, sempre que eu tiver uma parte dela crescente, ela vai estar verde aqui, porque vai ter valores positivos. Olha, decrescente, ó, o vermelho está sempre negativo. Ó, vai virar positivo, virou positivo. Então, quando eu observar o comportamento da derivada de uma função, regiões onde a derivada é negativa, como essa aqui, por exemplo, vai ser uma região onde a função é decrescente. Regiões onde a derivada for positiva, como agora, tá, ó, verde, vai ser uma região onde a função está crescente. Ó, quando tem um zero, vocês viram ali o zero? O zero, ele acontece também, porque tem esses momentos onde a inclinação dessa tangente, ela é zero também, vai aparecer um zero também, que é constante, certo? Então, observar a derivada de uma função dá muitas informações a respeito do comportamento da função. Dá para a gente ver em quais momentos ela está crescendo mais rápido, em quais momentos ela está mais estável. Aí eu vou já mostrar um gráfico para vocês, que todo mundo vai ver assim, nossa, eu vi isso aí um dia assim e outro também durante a pandemia, que é o gráfico do que? Já ouviram o tal do achatar a curva? Já ouviram sobre o tal platô? O que é o platô? Seria o momento onde a função se estabilizaria. No caso, por exemplo, o número de casos ou o número de mortes se estabilizaria. A derivada, que seria a variação da função ali, seria zero, estabilizou. Mas, por exemplo, o que é o pico? Pensando no Covid, que eu vou já mostrar para vocês, seria o momento onde a função aumenta muito rapidamente. Tem aquela subida. E aí você pode ter um aumento suave ou você pode ter um aumento vertiginoso. O que a gente vai usar? Qual a ferramenta matemática que a gente vai usar para avaliar se o aumento é suave ou vertiginoso? Derivada. Certo? Fala, Júlia. Certo. Cateto oposto, você fala. É. Sim. Eu acho... Para quem está em casa, a pergunta que a Júlia está fazendo é a seguinte. À medida que eu vou fazendo esse processo para aproximar o ponto B do ponto A e, portanto, tornar essa reta secante uma reta tangente passando pelo ponto A, não apenas o H, esse é o argumento da Júlia, diminui. E também foi posto pela Jennifer. Mas o cateto oposto também sofre uma modificação. Sim. Ele também sofre uma modificação. E aí, a princípio, quando eu vou aproximando esses dois, esse aqui vai tendendo a zero e esse aqui também vai tendendo a zero. E aí, como eu estava falando para a Jennifer, aquilo ali vai ser uma indeterminação. A gente vai ter zero sobre zero, que é algo que a gente tem que evitar em matemática. Então, dependendo da função que for aparecer ali, essa função é uma função geral, f de x. Aí, dependendo da função, se vai ser x mais 2, se vai ser x ao quadrado, se vai ser um seno, se vai ser um cosseno, um exponencial, um logaritmo, dependendo da função, a gente vai ter que manipular esse quociente algebricamente para fazer sumir essa indeterminação. Certo? A gente vai ter que fazer essa operação. Ok? Mas é uma coisa também que você pode pensar, pô, vai ficar zero sobre zero, tal, como assim? É meio contra-intuitivo, mas aí a gente vai ter que operar algebricamente para tirar essa indeterminação. Tudo bem? Mais alguma pergunta sobre isso? Beleza, então vamos para terminar a aula, vamos falar sobre alguns exemplos, antes de ir para a parte integral. Ó, essa é aquela, aquilo que eu estava falando sobre os casos de Covid. Certo? Olha aqui, ó, como é que vocês identificam essa parte aqui, pessoal, do gráfico? Isso aqui, o que está acontecendo aqui? Se vocês tivessem que dizer o que está acontecendo. É o quê? É um aumento de mortes, mas é um aumento suave ou um aumento vertiginoso? Aumento forte, não é um aumento vertiginoso. Certo? Ó, por exemplo, nessa região aqui, ó, que eu estou tentando mostrar, tem um aumento também, né? Ó, tem um aumento, embora tenha essa queda aqui também. Mas, é um aumento mais suave. Qual é a ferramenta matemática que a gente vai utilizar para ter uma ideia, assim, mais quantitativa, para não ficar falando suave, vertiginoso, que são termos não tão precisos? Vai ser a derivada. Se vocês forem olhar também mercado de ações, você vê lá a ação que cresce muito rápido, depois cai muito rápido, depois se estabiliza. O que é que você usa para tentar ver, para tentar quantificar essas quedas, essas altas, enfim, essas estabilidades, o conceito de derivada também. Ok? Porque, assim, você pode atingir esses picos de diferentes formas. Você pode ter um crescimento bem suave ou um crescimento muito rápido, muito vertiginoso. E é exatamente aí que vai entrar o conceito de derivada. Porque a derivada, ela é uma taxa de variação, é uma taxa de mudança com respeito, por exemplo, ao tempo. O que é uma grande aceleração, pensando num carro, num objeto assim, num avião, é uma grande mudança de velocidade acontecendo no tempo. Aí você vai ter o conceito de derivada operando aí, uma taxa de variação da velocidade com respeito ao tempo. tá bom? Aí eu tenho outros exemplos, esses aí são os casos ativos. É um dado bem recente. Ó, o que aconteceu, por exemplo, aqui, de novo, os casos ativos aqui aumentaram de maneira muito vertiginosa ou de maneira muito suave? Muito vertiginosa. Aí vocês já identificam, isso aqui foi devido a o quê? Olhem para o eixo X. Por que aumentaram os casos tanto assim? Tentem olhar, tentem dar uma justificativa baseada no que vocês conhecem sobre Covid. O que estava rolando ali no final de janeiro? Nova variante. E aí, os casos, o que significa esse explodir? É uma taxa de variação muito elevada. É diferente a gente comparar o que estava rolando, por exemplo, aqui, ó. Aqui é um crescimento, está rolando um crescimento também, embora, né, com um sobe e desce, mas é um crescimento mais suave. Ok? Essa queda aqui, ó, é uma queda suave ou vertiginosa? Essa aqui. É uma queda suave. Mas aí, para a gente não ter que ficar falando assim, ah, não, para mim isso é suave. Não, para mim isso é vertiginoso. Não, para mim é suave. Para mim é vertiginoso. A gente precisa quantificar. E aí, o que vai quantificar vai ser exatamente o derivado. Ok? Mais um exemplo, só para vocês verem como isso aparece em muitos casos. O que é que é isso aí? Vamos ver se vocês estão acompanhando as aulas de geografia, sei lá, em qual matéria isso aparece. O que é que é isso aí, pessoal? É inflação. Certo? Então, aí, a gente tem a inflação anual, do Brasil em diferentes momentos da história. Da história recente. Certo? Desde 1985 até 1995. Por que vai até 1995? Porque em 1995 foi colocado o plano real, cuja função, grosso modo, foi estabilizar a moeda. Foi estabilizar, sim, a inflação. Então, percebam que a gente tem aqui esses picos, esses crescimentos muito vertiginosos. E é uma situação de profunda instabilidade econômica. Porque, vejam, cresceu aqui rapidão, plano colou um, aí desceu rapidão. Aí sobe, desce, sobe, desce, desce de novo. Então, o que a gente vai usar? Mais uma vez, para tentar quantificar isso, vai ser o conceito de derivado. Então, vejam que isso aí aparece em epidemiologia, na parte de pandemia, por exemplo, os números da pandemia, seja de morte, seja de casos. Aparece também em economia, aparece em física, aparece em química, aparece em engenharia. Esse conceito, ele é muito importante, ele aparece em muitos lugares. Ok? Mais um, só para a gente passar rapidinho, do crescimento populacional. Está vendo? Aqui a gente tem, vejam, como o que está em verde, que é a população na América do Norte, ela varia muito ou pouco, pessoal, ao longo do tempo, a partir da década, de 50. A taxa de variação dela é alta ou baixa? Baixa. Já a taxa de variação, por exemplo, aqui da população da Ásia, ela, de início, ela era maior, essa taxa de variação, depois ela atingiu o máximo, ficou um tempo estável e agora está diminuindo. Já a taxa de variação aqui da população africana, ela está aumentando. Então, derivado vai aparecer também aqui em estudo de populações. Ok? Para a gente concluir, a gente vai falar sobre o problema da área. Certo? Então, já falamos sobre limites, e já falamos sobre derivados. O problema da área, aqui, mais 15 minutinhos, a gente conclui por hoje. O problema da área, eu particularmente acho o mais legal, porque eu acho ele assim, o mais, a geometria que está envolvida é muito interessante. Então, vamos lá. ele, eu acho que é o mais intuitivo. Que figura geométrica é essa? Retângulo. Todo mundo aqui sabe calcular a área de retângulo? Seria o quê? Base vezes altura. E essa outra, que apareceu agora? Triângulo. Para eu calcular a área dele, seria base vezes altura sobre 2. Beleza. Aqui, área, área. Ok? Se eu tiver uma área tipo essa aqui, o que é que eu posso fazer para calcular? A gente não aprende por aí a área, sei lá, de hexágonos, de pentágonos, de octógonos regulares. Mas a gente sabe uma estratégia para calcular essas áreas. O que é que eu posso fazer aí? Eu calculo a área nesses quatro triângulos e somo. Não é isso? Beleza. Então, seria A igual a 1, mais a 2, mais a 3, mais a 4. Beleza. Ok. Agora, se a gente tiver uma coisa tipo essa, o que é que a gente vai fazer? Se eu quiser que vocês calculem essa área que está em azul. O que é que? Isso. Essa vai ser a ideia. Qual é o teu nome? Rian. O Rian disse assim, para o pessoal que está em casa. Coloque figuras dentro dela cujas áreas você sabe calcular. Essa vai ser a nossa estratégia. Então, eu vou tentar pegar essa área aqui e vejam que aqui eu tenho uma função. Quando eu falo que função é uma coisa essencial para esse curso, não é por acaso. A gente estava vendo derivada de uma função. A gente estava vendo limite lá no início de uma função. E aqui a gente vai ver como calcular a área que aparece abaixo de uma função no gráfico. Certo? Então, nesse caso, a gente vai desenvolver uma estratégia que vai chegar no que a gente chama de integral ou de cálculo integral. Então, eu vou tentar mostrar aqui para vocês como é essa estratégia rapidinho. Isso a gente vai desenvolver com bastante calma também. Mas só para dar um exemplo que eu acho que é bem legal. Dê uma olhada nessa função. Certo? Beleza. Função y gostos de x ao quadrado. Todo mundo conhece ela. E ela vai aqui até esse ponto 1. Eu quero calcular essa área s. Certo? Então, qual a estratégia que vocês poderiam adotar para calcular essa área? é sempre bom a gente partir de um valor e tentar chegar perto do real valor da área. O que isso significa? Por exemplo, se eu pegar esse quadrado aí, pessoal, qual é a área desse quadrado que está delimitado por essas linhas vermelhas? Qual é a área dele? 1 vezes 1 que é? 1. Então, assim, verdadeiro ou falso? A área s é menor do que 1. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Opa, já é um bom começo. Já é um excelente começo. Se eu falo assim, olha, é menor do que 1, ela vai ser maior do que o quê? Zero. Ou já estou entre 0 e 1. Já é ótimo, já é excelente. Eu poderia dizer que ela era 3,7. Já estaria totalmente errado. Então, você já saca de início que ela vai ser, ela vai estar entre 0 e 1. Isso é um excelente início. Beleza? Tá? Esse é o ponto de partida importante. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa área em quatro pedacinhos. Esses quatro pedacinhos que surgiram, a gente consegue calcular? Esses que surgiram? A gente sabe como calcular essas áreas curvas? Não. A gente não sabe calcular essas áreas curvas. Mas a gente vai poder aproximar, aí vem o que o Rian falou, a gente vai poder aproximar essas áreas curvas a uma coisa que a gente conhece. Certo? A gente vai poder aproximar a uma coisa que a gente conhece. O caso mais geral que a gente vai ter é o retângulo. Então, assim, se eu dividir essa área ou essas áreas em uns retângulos bem fininhos, quanto maior for a divisão de retângulos que eu fizer, mais próximo eu vou estar da área. Aí vocês já estão vendo, quanto maior, mais próximo. Você está lembrando o quê? Quanto maior, mais próximo. Eu não estou falando de valor igual, eu estou falando de maior, mais próximo. Quanto maior, vai tender a algo. Então, a gente vai usar também aqui o conceito de limite, que é aquele primeiro conceito que a gente vai ver. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, como esse pedacinho vale 1, como esse pedacinho aqui vale 1, eu vou dividir essa área em quatro retângulos diferentes, mais quatro retângulos que têm a mesma base. Ok? Então, vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar tipo assim. Quanto é que vale? Essa é a parte talvez mais complicadinha da aula. Certo? Mas é por cinco minutos só. Quanto é que vale cada uma dessas bases desses retângulos? Vocês conseguem ver que é um quarto? Por quê? Porque até aqui, até esse ponto, valia um. E eu dividi em quatro partes iguais. Eu dividi um em quatro partes iguais, é óbvio que vai ser um quarto. Beleza? Agora, vocês concordam que as áreas desses retângulos têm alturas diferentes? Perdão. Vocês concordam que esses retângulos têm alturas diferentes? Eles têm alturas diferentes. E o que eu vou fazer para calcular as alturas desses retângulos? Primeiro caso. Olhem lá. Esse um quarto, pessoal, é a base desse primeiro retângulo, certo? Beleza? Agora, qual é a altura desse retângulozinho aqui? F de um quarto. Esse ponto é essencial. E aí, eu vou colocar aqui na lousa porque eu acho que vale a pena deixar isso claro. Porque se vocês entenderem essa primeira parte, o resto é uma mera repetição. então, o que eu estou fazendo? Eu tenho aqui a função, tenho esse retângulozinho aqui, aqui é um quarto. Certo? E eu quero saber qual é a altura dele. Eu só tenho a base até esse momento. Eu quero saber qual é a altura dele, que é esse pedacinho aqui, que está em amarelo. Agora, esse pedacinho que está em amarelo, o que eu tenho que fazer para achar ele? Basta eu aplicar o f sobre um quarto. Só isso. Então, isso aqui vai ser o f de um quarto. Agora, quem é o f de um quarto nessa função? Que função é essa? Lembrem-se que essa função já é uma função definida. É f de x igual a x ao quadrado. Então, quanto é que vai ser a altura? Vai ser f de um quarto, que vai ser o quê, gente? Um quarto ao quadrado, certo? Esse passo é crucial. Todo mundo tem que estar junto comigo, então eu posso repetir. Como é que eu vou conseguir achar essa altura aqui? Vai ser o f de um quarto. Certo? f de um quarto, devido à natureza dessa função, vai ser um quarto ao quadrado. Porque o que essa função faz? Ela pega um número e eleva ele ao quadrado. Então, esse pedacinho aqui, esse número aqui vai ser f de um quarto. Oi? Nesse caso. Sim, sim. Agora, vamos olhar para esse segundo quadrado aqui, segundo retângulo. Certo? Esse aqui, que eu estou tentando mostrar. A base dele também vale um quarto. agora, olhando, olhando para a figura, a altura é maior ou menor? É maior. Sabe por que a altura é maior? Pelo seguinte, que número é esse aqui? Um meio. Qual vai ser a altura dele? Vai ser o f de um meio. Aí vai ser uma altura um pouco maior. Vamos para o próximo. Qual é a base desse retângulo aqui? Um quarto. Agora, qual vai ser a altura dele? A gente está vendo que é maior. Por que ela vai ser maior? Porque vai ser o f do quê? É f de três quartos. Qual é a base desse aqui? Um quarto. Qual vai ser a altura dele? Um. Por que um? Porque é o f do um. Um ao quadrado? Um. Então, aí eu tenho que fazer base vezes a altura de tudo isso. Certo? Aí eu vou colocar. O que é isso? Qual o fator que é o mesmo em todos? Um quarto. Por que um quarto? É a base. A base vai aparecer em todos. Aí o que é esse um quarto ao quadrado aqui, gente? É a altura do primeiro retângulo. É a altura do primeiro retângulo. E para eu calcular essa primeira altura, eu faço o f de um quarto. Beleza? O que é isso aqui? Esse um meio ao quadrado. Um meio ao quadrado é a altura do segundo retângulo. Para eu calcular ele, eu faço um meio ao quadrado. Para eu calcular essa altura. E assim sucessivamente. Três quartos ao quadrado é a altura desse terceiro retângulo. Tá? E um ao quadrado que vai dar um é a altura do quê? Do último retângulo. Certo? A gente poderia fazer essa conta se a gente tivesse muito tempo. Eu daria para vocês tentarem achar um valor dela. Mas olha só. Até agora a gente sabe que a área está entre zero e um. Vocês acham que essa área somando esses retângulos vai ser maior ou menor do que a área que a gente quer? Olhem para a figura. Somando esses retângulos que estão aparecendo aí em azul. A soma das áreas deles vai ser maior ou menor do que a área que a gente está procurando? Maior. Vai ser maior. Vai passar um pouco. Então, somando tudo isso vai dar 0,46846875. A gente sabe que é maior. Então, essa área que a gente está calculando que a gente está querendo achar pode ser 0,6? Pode ser 0,6? Não. Então, a gente afunilou mais. A gente antes estava dizendo assim, olha, ela está entre 0 e 1. Agora a gente está dizendo assim, olha, ela está entre 0 e 46875. Da mesma forma que a gente fez, esses retângulos dessa forma, que seriam esses aí, eles excedem, a gente poderia, aí são só essas conclusões que eu já tinha falado para vocês. A gente já sabe que é menor do que 0,46875. E maior do que 0, obviamente. Da mesma forma que a gente fez assim, a gente poderia fazer dessa forma também. Passar esses outros retângulos. Certo? Agora, nesse caso, nesse caso, a área seria maior ou menor do que a gente está procurando? Menor. Se a gente fizer isso, vejam só qual é a estratégia nesse caso. Quanto é que vale esse pedaço aqui, pessoal? Desse retângulo? Quanto é que vale? Um quarto. Qual é a altura desse retângulo aqui? Que eu estou mostrando. Como é que você acha esse pedacinho aqui? F de um quarto. Beleza. Esse aqui, quanto é que vale a base? Um quarto. Como é que eu acho a altura desse retângulo aqui? F de meio. E esse aqui, o último, a base é um quarto e eu acho essa altura como? É o F de três quartos ou o F de um? F de três quartos. Então, se eu somar essas três áreas, que é outra forma, eu vou ter uma área menor. então, seria isso aqui. Essas são as três áreas que eu acabei de falar para vocês. Vejam que um quarto aparece nos três. Eu vou achando as alturas. O F de um quarto, como vocês falaram, que é um quarto ao quadrado. O F de um meio, que é um meio ao quadrado. E o F de três quartos, que é três quartos ao quadrado. Certo? Somando isso aí, a gente poderia fazer na mão, vai dar isso aí. Essa área, ela é menor ou maior do que aquela que a gente quer? Menor. Então, qual é a conclusão? A área que a gente quer, ela vai ser maior do que isso aí, porém, vai ser menor do que aquilo que a gente tinha acabado de achar. Então, a gente vai poder escrever isso aí. Então, olha o que a gente está concluindo. A gente, no início, estava entre zero e um. Agora a gente já está entre esses dois números. Qual seria a próxima estratégia? Aqui. Oi? Vai estar no meio. Vai estar no meio. Agora, se eu quiser me aproximar mais ainda dessa área, eu quero ficar mais perto dela. O que é que eu tenho que fazer? Fala, Felipe. Dividir mais retângulos. Vejam que a mesma coisa que a gente estava fazendo no começo da aula. No início da aula, a gente foi levado a isso de está dando mais, vamos dividir mais. Aqui, a gente está sendo levado a mesma coisa. A dividir mais, a dividir mais, a dividir mais. Agora, será que vai chegar no valor? Mesmo, vejam, no início da aula, à medida que é dividindo, 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 a gente viu que chegou no valor. Se a gente for dividindo, 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 chegar no valor, é ótimo. Por que que o valor vai ser esse? A área. Certo? Então, o que a gente pode fazer nesse momento? Dividir mais. Se a gente dividir mais, é claro, não vou pedir para vocês fazerem essas contas comigo, mas é a mesma ideia. a da esquerda vai dar um valor, a da direita vai dar outro. O da esquerda, que é o E8, vai ficar 0, 2, 7, 3, aí vai. O da direita, que é o D8, vai ficar 0, 3, 9, 8, 4, aí vai. Já vai estar mais afunilado. Fala. É exatamente isso. É exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer essa divisão tender a quanto? A gente fez com 4, agora está fazendo com 8. a gente vai fazer quantas divisões? Vai tender a quanto? Vai tender a infinito. Quando a gente fizer o número de divisões que tende a infinito, a base vai ser cada vez menor. E aí isso vai entrar dentro do gráfico. E aí isso vai ter o nome de soma de Gauss, como o Felipe já adiantou, a gente vai chegar nisso também. Fala... Você tinha... Tudo bem? A gente está concluindo. Não precisa ser infinito. Tem que ter D a infinito. Certo? Se a gente continuasse fazendo isso, aí eu trago aqui uma tabela para vocês verem. Aqui é o número de divisões. O texto, não se preocupem, os slides vão ser enviados e vocês vão ver depois com calma para vocês lerem. Mas o N é o número de divisões. E aí a gente tem aqui o que acontece pela esquerda e o que acontece pela direita. Vocês acham que a área vale quanto nesse caso? Dêem uma olhada nesses dados aí. Quando eu faço dez divisões, vai estar entre 0,285 e 0,385,000. Quando eu faço cinquenta divisões, vai estar entre 0,32, e aí vai, e 0,34. Quanto vai valer a área nesse caso? Vocês acham? 0,333333333. Essa vai ser a área. A gente vai funilando. E aí a gente vai entrar também numa ideia de limite. Quando a gente fizer um número de divisões que tende a infinito, é um número cada vez maior, cada vez maior. O que está acontecendo com aquela expressão que a gente estava calculando? Ela vai tender a quanto? A 0,3. Então, o valor parece tender para um terço. E é exatamente isso. A gente vai fazer essa conta. A gente vai mostrar que essa área, e isso vocês não aprendem no ensino médio, a gente vai mostrar que aquela área vale exatamente um terço. O que a gente poderia fazer no ensino médio? A gente poderia se aproximar dela, fazendo divisões sucessivas, como a gente estava fazendo. Aí vocês viram, quando eu faço quatro, fica meio impreciso. Aí quando eu faço seis, já melhora. Quando eu faço dez, já melhora. Quando eu faço mil, já melhora. Então, vai havendo uma convergência, uma aproximação, que lembra, no certo sentido, isso que estava rolando aqui com esses dois pontos. Lembra, no certo sentido? Você está aproximando os pontos. Aqui, essas áreas, elas estão convergindo. Elas vão se encontrar. Vejam que essa área que a gente vai calculando pela direita, ela vai diminuindo. 3,8, 3,5, 3,5, 3,4, 3,38, 3,333. A área da esquerda vai aumentando. 2,8,5, 300, 3,16, 3,2,3, 3,28, 3,32. Então, ao passo que um aumenta, a outra diminui. E aí a gente chega na área que, no caso, é um terço. E tender, à medida que a gente vai fazendo divisões cada vez maiores, tendendo a infinito, tender vai lembrar o quê? Limite. Então, vejam que aquela ideia básica que havia lá no início de limite, ela vai ser importante. Tanto para calcular tangentes, quanto para calcular áreas. E pior, pior, só para dar um spoiler, vocês já ouviram falar em função inversa. Função inversa. Acreditem ou não, a integral, que é o que a gente vai fazer aqui, para calcular a área, ela é exatamente a inversa da derivada. Então, existe uma relação muito íntima entre você calcular uma tangente e calcular uma área, por incrível que pareça. Isso não dá para você sacar intuitivamente. Aí existe uma coisa chamada teorema fundamental do cálculo que vai mostrar que, assim, quando você calcula uma integral, se você pensar na derivada daquilo que você estava fazendo, você vai voltar para onde você estava no início. Então, é como se uma fosse a função inversa da outra, de uma maneira muito simplificada. Certo? Então, essa vai ser a terceira parte do curso. E por que isso é importante para a física, para outras ciências? Porque é muito, vocês já devem ter passado por isso no ensino médio, não é? O professor, a professora está falando sobre alguma coisa e pede assim, calcula a área desse gráfico. Quando você está fazendo isso, você está fazendo uma integral. Mas aí, no ensino médio, obviamente, quais são as áreas que vocês calculam? São coisas tipo assim, todo mundo já passou por isso, velocidade aqui em metros por segundo, tempo em segundos. Aí tem um gráfico tipo assim, aí você vai calcular a área desse trapézio. Quando você calcular a área desse trapézio, você vai ter o deslocamento entre zero e um certo instante. Quando você está fazendo isso aqui, você está calculando uma integral. mas você está calculando uma integral de uma figura geométrica cuja área você sabe calcular. Isso que está aparecendo aqui, eu tenho força em função do deslocamento. Alguém sabe qual vai ser o equivalente físico dessa área? Trabalho. Quem já viu o trabalho, beleza, quem não viu o trabalho não tem problema, a gente vai ver isso com calma, certo? Mas qual é o ponto? As áreas, elas vão ter um significado físico. Nesse caso, vai ser o trabalho. Nesse caso aqui, a gente tem força e tem tempo. Alguém sabe o que vai dar essa área que está em vermelho? Força e tempo. Pense assim, aquele exemplo. Oi? Não. Impulso. Sabe, por exemplo, o lançamento de, como é que chama? Lançamento de peso. Já para para pensar porque a pessoa fica dando várias voltas, assim, é bem plástico, bem bonito, assim, plasticamente falando. Porque ele tenta ou ela aplicar a força sobre o peso pelo maior tempo possível. E aí vai ter um impulso maior. O negócio de girar também tem outros pontos relacionados à conservação de momento angular e tudo isso. Mas é isso, aqui você vai ter impulso. Certo? Aqui tem uma outra coisa que tem a ver com radiação do corpo negro, que tem um pouco a ver com o que o Roberto está falando na parte da manhã. Enfim, cada estrela, por exemplo, quando ela está, se você assumir que uma estrela é um corpo negro, quando ela, dependendo da temperatura dela, ela vai ter um pico de emissão, tá? De radiação. Se a gente calcular a área abaixo de cada um desses gráficos, a gente vai ter a intensidade da energia que essa estrela está emitindo. Então, aqui, a área já vai ser intensidade. Esse é o espectro de emissão de um corpo negro, tá? Então, também tem essa importância. Aí, ou seja, esse negócio de calcular áreas que, a princípio, seria uma coisa totalmente geométrica, em física, isso vai ter uma interpretação. Ora vai ser deslocamento, ora vai ser impulso, ora vai ser trabalho, ora vai ser intensidade, e aí, vai. É uma ferramenta extremamente importante. Ok? Perguntas? Tá. Então, eu vou falar rapidinho sobre a estrutura do curso. como é que a gente vai fazer? Vai ser uma aula por semana de aproximadamente duas horas, como foi hoje. A gente vai ter listas de exercícios, certo? Vai ser mais ou menos assim, uma lista a cada duas semanas. Não é muita coisa, não se preocupe, mas é só para fazer o básico do básico, para vocês aprenderem o básico do básico. A gente vai ter um classroom, e aí vocês vão poder entrar. No classroom, vão ficar armazenadas as aulas, vão estar também os slides. Então, tudo que vocês precisarem para resolver essas listas ou para acompanhá-las, vai estar lá no classroom. Tá bom? E também, uma coisa que a gente tem desde o ano passado, a gente tem um canal no Discord, onde vocês vão poder entrar para discutir, porque é importante que vocês discutam essas questões, enfim, perguntar para uma pessoa como faz esse, como faz aquele. É importante que vocês tentem fazer as questões, então, a melhor maneira conversando com as outras pessoas. Tá bom? Oi? Não, a gente tem um Discord geral, as pessoas podem falar lá sobre qualquer coisa, vai ter lá os subcanais da parte de cálculo e tal. Ok? Perguntas, então, pessoal? Beleza, então, é isso, na semana que vem a gente continua, aí sim, eu vou usar mais a lousa, já fazendo a parte de funções para a gente começar a preparar o terreno para a parte de limites. Ok? Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui do slide ou alguém do Zoom. É, a pergunta que apareceu aqui eu já respondi em relação ao número de olha. Beleza, então é isso, pessoal, a gente se vê na semana que vem. Tchau, até lá. E aí, Obrigado.